E aí, meninas, olha aí, ó, quem aqui já tá pintando, aqui, ó, tá pintando o teto. Nossa, esse quarto aqui deu trabalho, né, filho? Fala aí com as meninas, você nem falou. Bom dia, meninas! Bom dia, rapazes! Aqui é o Alê, e mais um dia abençoado, e mais um dia de obra, né? Estamos aqui, né, pintando, tava pensando em sair, passear, no shopping, mas a guia não deixou, né? Quem tem juízo, obedece, quem pode, manda, então. Mas, beleza, esse aqui é o quarto do Felipe, pega o Felipe. Tá, tá, o Felipe tá pronto! Felipe, carinho! Olha como é que o Felipe tá, gente! Aí, ó, o couro tá dormindo aqui, e vamos que vamos! Aí, ele teve que passar aí, ó, três demãos, modiciladora? É, três demãos, porque esse cinza, ele é o que ele fez, ó, cinza, chumbo, então, né? É, muito, é ruim pra vai cumprir ele, né? Então, passamos a seladora, aí agora vamos passar a tinta mesmo, né? Aí, ó. Passar duas demãos de tinta aí, né? Gabriel também tá todo o gosto, tava aqui ajudando o irmão dele. Aí, a gente tá de tinta rendeu, hein? Tá rendendo, pela fé, tá rendendo. Aí, ó, ele vai pintar aí. Aí, também, é duas demãos também de tinta. Agora, aqui é a primeira demão, só pra queimar, né? E depois vamos dar outra, outra demão de tinta. Eu vou gravando aí o nosso dia aí com vocês, que eu for fazendo. Agora, eu vou dar uma saída, né? Vou bater perna, enquanto ele fica trabalhando. Ó, mas depois mais tarde, me queira, hein? Meninas, meninas, pede ela pra me dar uma folga mais tarde, pra descansar. Parte da manhã, a gente vai largar o maço aqui, vai trabalhar pra caramba. Vamos terminar o serviço aí. Tá, gente, aí eu vou ter que dar uma saídinha. Talvez eu leve vocês com a gente lá, vou ali no centro ali pra comprar umas coisinhas. Aí, talvez eu levo vocês com a gente, mas se eu não consigo gravar nada lá, eu mostro pra vocês quando chegar em casa o que eu comprei, tá bom? Porque olha aqui como é que o tempo tá, tá vendo? Tá chovendo, ó. O tempo tá chuvoso. Não tá dando pra vocês verem aí, né? Porque tá só caindo aqui, ó, aquelas gotinhas de chuva. Então, eu não vou conseguir ficar gravando pra vocês na rua, né? Então, como a gente tá sem o carro, né? O carro tá parado ali, sem o coração dele. Agora tá dando, acho que, pra vocês verem, ó, a gotinha caindo aí, ó. Então, daqui a pouco, a gente volta. Gente, chegamos aqui no mundo de utilidade agora. Ih, o vento. O vento levou. Peguei essa forminha aqui. As crianças já tão aqui, ó, vendo materiais escolares. Mãe, pega o que eu tô no sexto ano, olha. Ih. Mãe, gente. Eu tô no sexto ano, tá tendo série. Só que eu vim aqui, ó, pegar uma forminha dessa aqui. E vou ver se eu acho uma bacia. Enquanto elas vão ficar aqui namorando os cadernos, eu vou ver se eu acho a bacia aqui. Eu acho que é por aqui. Tá trabalhando aqui? Você tem aqui aquelas bacionas grandonas? Umas bacias grandes? Eu tive ela no fim da cidade. Olha que mesa linda. Mesa posta bonita. A de naquela também tava linda. Mas isso tem por aqui, gente. É, eu tô querendo comprar pra igreja. Eu vou temperar o frango hoje. E é muita quantidade. Aí tem que ter uma bacia grande. Eita. Ah, ainda tem aqui, gente. Eu vou procurar aqui. Vou ver a impressinha aqui, bem quanto aqui. Dezessete, noventa e nove. Essa grande? Dezessete? Dezessete, nove, nove. Hum. Essa aqui, três, oito e nove. E aquela ali, trinta e um, noventa e nove. Deixa eu ver. Peguei essa bacia aqui pra levar pra temperar o frango. Isso daqui pra pôr o frango. Só que eu não vou assar, gente, o frango aqui, tá? Eu só vou pôr ele aqui. Eu vou assar no tabuleiro mesmo. Aí eu tô olhando aqui, gente. Tô olhando aqui. Aqui tem música, sabe, gente? Aí eu tô vendo aqui mais pote. Algumas coisas assim pra gente poder levar. Porque pra essas coisas você sempre precisa, né? De pote. Olha esse preço. Ó. Olha, esses potinhos aqui estão saindo, ó. A dezessete reais esses potinhos aqui. Só que é cada um, né? Cada um é dezessete reais. Esse daqui tá saindo três potes, os cinco reais. Mas os potinhos não são tão grandes, sabe, gente, ó. Tá vendo? Mas pra quem... Um casal serve, né? Pra um casal. Esses daqui, ó. Saiu a trinta reais, ó. Três potes. Ó. Eu acho que era só isso mesmo que eu ia vir pegar aqui, gente. Eu queria levar um relógio, mas eu tô achando tão caro o relógio, gente. Olha, trinta reais um relógio. Tá caro, né, menina? Ai, não quer focar. Ó. Olha os quadros. Que lindo. O Natal já passou, mas os enfeites continuam. Olha que gracinha. Cara, cara, coisa linda que tem aqui, ó. Olha as formas de inox. Ó. Ih, é borrachada, ó. Legal. Olha que gracinha, gente. Caramba, muito bonitinho. Forma removível do fundo, né? Muito boa, muito boa, menina. Olha essa daqui, ó. Ah, tem mais relógio por aqui, ó. Mais relógio por aqui. Eu tô precisando comprar outra colher de pau, né? Porque a minha tá velhinha, gente. Mas não adianta. Enquanto a velhinha não se acabar, a gente não... Ó. Olha pra fazer cupcake. Vinte e três reais. Olha as facas, gente. Essas facas são muito boas. Muito boas mesmo. Mostrando aí pra vocês, assim, só por alto, tá? Ó. De silicone. Ó. Olha que gracinha, gente. Ó. Só que o preço tá trinta e seis reais. Mas é bonito, olha que lindo. Cinquenta reais. Eu sou apaixonada por vermelho, gente. Olha que gracinha. Que lindo, ó. Muito lindo mesmo. Setenta reais. Tem a espanhola de pressão também. Ih, gente, tem muita coisa. Meninas, olha que lindo. Olha. Pra colocar no buffet. Olha. Olha as taças. Que coisa mais linda. Tem de tudo quanto é jeito. Ó. Olha os copos. Olha que copo lindo, gente. Olha. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Esse potinho. Tem cinelo. Vai, Kelly. O que você queria me mostrar? Olha, Kelly. O que você queria me mostrar? Caderno do Neymar pro irmão dela. O Neymar e Mbappé. A gente vai gravar um vlog de material escolar pra vocês. Que coisa mais desse. Olha o que ela gostou, gente. Astronauta. Interativo. Garrafa de café. Olha. A loja é assim, gente, ó. Assim. Olha as canequinhas, gente. É caneca não, copo, né, filha? É. Olha, cada copinho lendo. Esse daqui tá na moda agora, né? Esses bichinhos aí. Olha. Já vem a Kelly lá, ó. Com todo o barulho do mundo. Olha essas garrafas, gente. Fica ali na fila, filha. Olha que linda. Olha, olha o preço. Cada uma mais linda do que a outra. Aqui tem mais potes, ó. Mais potes por aqui. Agora aqui no mercado. Pegar aqui o creme. Pega aí o carrinho, filha. Bota aí dentro. Pegar aqui um leite conhaçado. Deixa eu ver. Gente, o leite conhaçado tá, olha. Meu Deus. Tá muito caro. O creme de leite tá R$2,39. Mais um contra. Meninas, ó. Acabei de chegar em casa, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu peguei lá no mercado. Peguei esses temperinhos aqui, ó. Orégano e chimichu pra mim. E limão também. Peguei um quissuco de maracujá, que a minha filha vai fazer a receita, ó. Peguei quatro cremes de leite. Quatro leite condensado. Peguei esse iogurte aqui. Acho que eu falei certo. Peguei essa caixinha aqui de morango. Ó. Essas uvas aqui também. Gente, vou ir no mercado com a Kelly aí. E a falência, que é, ô menina. Ó. Peguei esse azeite aqui também, ó. Que ele é muito gostoso esse azeite. Peguei essa bacia aqui pra mim poder temperar o frango. Porque como é muita quantidade, eu não tinha bacia que ia dar. Então, essa forminha aqui, pra mim, descartável, né? Pra eu colocar o frango aqui. Eu não vou assar ele aqui, que nem eu falei pra vocês. Eu só vou tirar ele do outro e colocar aqui, pra ficar bonitinho, né? Pra ficar melhorzinho pra levar. E também é descartável, entendeu? Então, isso daqui foi o que eu peguei no mercado. Só, gente, que faltou aqui. Que a Gabriela foi até lá fora comprar pra mim. Faltou os papéis de presente pra enrolar. O presente do amigo oculto, que a gente vai fazer. E faltou o que suco de morango que eu vou precisar. E uma barra de chocolate meio amargo também que eu vou precisar. Então, é isso aí que compramos agora. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá o quarto aqui. Dos meninos, que eu já fui lá fora e já voltei. Deixa eu ver como é que tá. Olha! Olha, meninas! Deixa eu encostar aqui a janela. Cada bomba tá ligada? Aí o barulho vai ficar alto. Olha! Tá secando ainda, tá, gente? Por isso que tá essas marcas aqui assim. É porque tá secando. Mas tá bonito, olha. Já saiu aquele cinzão assim, né? Aí daqui a pouco eu só vou varrer aqui. Mas tá bonito, olha. Ficou? Olha o teto, gente. Vocês viram aí, ó. O teto tava só calamidade, né? Mas olha como é que tá agora. E tá chovendo também, gente. Tá difícil de pintar a casa porque tá chovendo. Aí demora muito pra puxar as coisas. Pra puxar as coisas. Pra puxar a tinta, né? Mas aí tá assim. Eu não sei se eles vão dar outra demão, se não vão. Porque eu cheguei agora, o meu esposo saiu e o Felipe também. Só tava o Gabriel e a Gabriela em casa. Aí vai ficar faltando, gente, o quarto das meninas. E ali o banheiro, o teto do banheiro. Que também tá a mesma coisa que tava aqui, ó. Que vai ficar faltando. O restante já pintou a sala. Já pintou o meu quarto. Já pintou a cozinha. O teto da cozinha, no caso. Então vai ficar faltando, não sei. A frente da casa eu não vou pintar. Porque eu pretendo mais ir lá pra frente, né? Fazer alguma coisa ali na frente da casa. Então eu não vou poder pintar. Gente, agora é noite por aqui, ó. E tá todo mundo aqui, ó. O maridão, a Gabriela, a Kelly, ó. Tá todo mundo aqui, ó. Fazendo salgada aqui pra gente lanchar. Lanche da noite. É, coxinha. Ó, coxinha. Risória. Moda caseira mesmo, tá, gente? É pra gente ver aqui, ó. Tá tudo aí. Tá usando a tampa da garrafa, ó. De medida aqui, ó. Pra fazer o corte, ó. Olha lá, a Kelly fazendo. Tá vendo? É moda caseira mesmo pra gente fazer um lanchinho aqui da noite. Tá chovendo muito. Muita chuva, gente. Muito, muito, muito mesmo. Aí tá a Gabriela, o pai dela e a Kelly. Ó. O lanche de hoje é com eles. Coxinha e risório de frango. O maridão tá lá, fritando lá, ó. Podia fazer. Olha lá, olha lá o tabuleiro, ó. Mostra aí, filho. Olha o tabuleiro como tá recheado, ó. Família pequena, né, gente? Fazer o quê, né? Somos muitos. Gente, tô fazendo agora uma aqui, ó. De queijo. Porque acabou o frango, gente. Eu gosto de recheado, gente. Não gosto de miseria, não. E, ó. Ficou assim, feinho, mas... Gente, tá maravilhoso. Essa massa, né, pai? Que bota o sabor. E tá saindo sequinha. Depois eu vou mostrar pra vocês aí. Meu pai já experimentou e falou que tá maravilhoso. Gente, ficou assim, ó. O resultado final aí do salgado que eles estavam fazendo. A coxinha, olha. Olha como é que ficou. Gente, eu experimentei. Eu experimentei. Ó. E tá muito bom. Tá bom, filha? Ótimo. Ó. A Gabriela também fez aí um de... Queijo. De queijo também. Então tá misturado aí. É frango e queijo. Olha, ficou muito bonito. E as crianças também, como eu não experimentei ainda, mas as crianças falaram que tá uma delícia. E eles tão secos, gente, também, ó. Hum, agora é só experimentar. Abrem um aí, Kelly, no meio pra eles verem. Ó, olha, gente. Tá muito bonito. Vamos comer. Pega aí, Kelly. Ó. Esse é o de queijo. Também foi o único de queijo que deu pra fazer, né, filha? Não, deu mais bastante também. Ó. Aí tem esse daqui. Abre aí, abre. Abre ali em cima, filha. Assim. Olha, esse é o de frango. E tem coxinha também de frango, gente. O resultado foi esse aí, ó. 1, 2, 3, 1. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.